Olá e bem-vindos a mais um Dia Mau! Hoje estamos em casa do Alexandre, estamos na trofa, temos a luna que não morreu, não é? Por causa daquele vídeo que muita gente perguntou se a cadela tinha morrido. Sim, mas ligaram e tudo, meu. Porquê? Ligaram e tudo. Aí, não acredito. Tu não me contaste que a luna morreu e o caralho, não sei o quê. Não, que foda-se, ela está aqui, caralho. É o plot twist do outro vídeo que a gente gravou? Hoje é o Dia Mau com o Alexandre Santos. O meu Dia Mau mais recente que eu tive. Estava eu numa quinta, a quinta da Brunarinha, a Marge, onde eu costumo passar férias. E eu tinha um espetáculo para esse fim de semana e era o casamento dos donos da quinta. Lá para a zona da Marge? Perto de Felgueiras. Não me lembro bem do nome da aldeia, de Felgueiras que era. Mas era a festa da aldeia? Era a festa da aldeia. Tu sozinho? Mas para já, eu sozinho. E para já, fui com uma naça filha da puta para lá. Para o palco. Estava todo bêbado nisso. Olha, mas estava muito bêbado. Não tens noção. Eu tinha caído no chão lá na quinta e tudo. Já que a bebedeira estava-me foda-se. Antes do espetáculo. Antes do espetáculo. Estava-me foda-se. Com a intenção que a bebedeira aqui não tem nenhum aspecto negativo. Pronto, mas ainda assim, jovem, se queres fazer comédia ou caralho, não faças isso. Não apanhas bebedeiras. Exato. Não convém, não convém. Não é a Luna? A Luna está apaixonadíssima. Então, chegou a hora. E levei a minha prima, Marlene. Levei a minha prima Marlene. Comigo. Só para, não é? Para controlar as coisas. Até ela não disse não bebas mais? Não, achas. Foda-se. Ela estava-me a acompanhar. E... Cheguei lá. Mas alto aparato. Tinha aqueles caminhões abertos. Sabes? Cheio de leds. Aqueles caminhões palco. E eu, puta. Quem é que está aí? O Tony Carreira. Mas não, era uma banda qualquer que estava ali. E eu ia... E tu deves, como deves calcular, eu era aquele artista que ia atuar e ia entre o intervalo da banda. Eu já fiz isso várias vezes. E que tal? É foda. É quase sempre uma merda. Porque é difícil. É difícil. É um ambiente... Perfeito. Para quem está a promover essas festas, fica aqui a dica. Não façam isso, pelo amor de Deus. É. Eu percebo a ideia. Quem tem visto agora isto aqui no intervalo para animar a malta, o problema é que a banda faz o intervalo, a malta para toda de dançar e agora vamos aqui ouvir um gajo... A mandar... Piadas. A mandar aqui umas piadas no meio do silêncio. Exatamente. É muito fodido. É muito fodido. E então? Estavas bêbado? Corta esta parte. Peraí. Sai, luna. Foda-se. Puta que pariu. Sai! Aí! Estavas bêbado? Estava bêbado, mas lá está. Não tem nenhum aspecto negativo. A bebedeira. Até... Ajudou. Entrei no palco. Objetivo. Fazer 50 minutos de stand-up comedy. Que foi o combinado. Ok. Acabei por fazer 30. Contei as minhas piadas. Ninguém se ria. Só tinha tipo... Estava cheio. Tu não sacaste um sorriso. Um riso. De um grupo de 4 gajos só, mano. Estava... Ela está apaixonada. Oh, Luna! Está quieta! Estava muito apaixonada. Já está. Eu também estou carente. Oh, Luna! Deixa-te a ouvir. É assim não vai dar. Oh, Luna! Ando para aqui. Opa! Mundo. Já que o caralho. Inventamente já. Estava eu a dizer. Estou aqui no mesmo sítio. Estou. Outra vez, mano. Puta que aparelho. Para aqui já. Aqui. Oh, mano. Conto as minhas piadas. Eu olho para o público. Meia hora de espetáculo. Meia hora de espetáculo. Conto as piadas. Nada, nada. Só tinha aquelas 4 pessoas a grisarem-se. Tinha um gajo no meio do... Quantas pessoas é que estavam no recinto? Ah, mano. Estamos a falar. Ah, mas... Tinha boa gentinha. Pá, aí 200. Posso apontar para 200 pessoas? Era uma maldade pequena. E só estávamos a dizer aí 4 pessoas? O que é que tu sentiste quando aquela primeira, segunda, terceira não entra? Começa-te a ver aquela... Ou estávaste, se calhar, a ver... Comecei logo... Sabes como é que é nós? Pensamos logo para nós mesmos com um bocadinho. Vamos despachar esta merda. Tu mandaste aquela... Normalmente... O que é que um gajo faz? Mandamos aquela que a gente sabe que resulta em todo o lado. E se esta não resulta... E é que estamos na merda. E foi o que aconteceu. Não resultou. Estás a ver? Olha... Tinha um gajo no meio do público... Mano, mas parecia ter sido atrasado o caralho. Estás a ver? Estava assim... Vai embora, filha da puta! Vai embora! Assim... E eu a ignorar. E eu sei o que é... E depois, mano... A meio do espetáculo vem um cota também, um velho... Bater assim no palco... E eu assim... Este filha da puta vai também tripar. Eu vou ter que lhe mandar uma boca. Mas não sei se devo ou não. Estava ali... Não podia ficar pior. Chamou um pai 3 vezes. Ou... Ei! Não sei o que é! Ei! E eu... Diga! Não, não. Estava sóbrio, acho eu. E eu... Diga! Vira-se ele assim... Olha! Não! Avisem no microfone que eu já encontrei as chaves do meu carro! Olha! Olha! Esses... Esses... Olha! Notou-se na minha cara quando eu ouvi aquilo. Estava assim e fiz... Este sítio não foi feito para fazer stand-up comedy, mano. Esquece! Eu vou fazer isto... Olhei para o meu papel... Sabe muita gente que vem a esse espetáculo? Nunca vi um stand-up ao vivo sequer! Não! E a culpa é às vezes é de quem contrata, mas... Também queriam arriscar! Eram jovens e queriam colocar o stand-up comedy na aldeia deles! Oh pai! Eu percebo a ideia! Eu percebo a ideia! Mas... Mas olha! Que eu virei-me para eles no fim do espetáculo, que eu tinha a noção de que fiz menos tempo, eu virei-me para eles e disse... Olha! Se vocês quiserem-me só dar metade, eu aceito! Mas eu não me senti bem aqui... E isto não estava... Vamos a ajeitar aqui o mais! Vou querer... Espera aí! Espera aí! Espera aí! Sai! Sai! E... Não estavam preparados para aquilo e... E eu disse-lhe aí aos eles... Não, não, Alexandre, fizeste o teu trabalho e caralho, não sei o quê... Pega lá! E eu... Pronto, é o que vocês quiserem, mas digo-te já que foi... O Miguel Sastestacas, tu, Rocha, avisavam-me... Vai haver um dia que pode ocorrer, não sei o quê... Aí eu... Não, se calhar não! Acorda sempre bem esta merda! Ainda por cima, festas populares... É uma cena fixe! É difícil! É porque ainda por cima... Nós crescemos a ver os Takas, o Seabra, o Rocha... Sim! Nesses ambientes... E aquela merda corre-lhes bem! Normalmente, estás a ver? Sim! E eu também já tive situações desse género... Eu acho que nunca tive uma merda mesmo tipo de ninguém, ninguém, ninguém se rir... Mas já tive merdas desse género, que é tipo... Tu metes aquela que sabes que é do caralho e... E bate ao lado... E quando essa bate ao lado... Tu mandas ali, começas... Sim! Quando aquela bate ao lado... Esquece! Ficas... Agarras-te a onda agora... Comenta aqueles suores frios... E vejas assim... Ora bem! Olhas para as horas... Ainda falta 40! Aiá! Sim! E o tempo nunca mais passa... E tu dizes... Vou agora dizer esta... Vocês são um casal! Muito bonito! E olhas para as horas outra vez... E olhas para as horas outra vez... Não sei se tens essa minha cena... Que é... Quando eu acho que está a correr mal... Eu acelero! Também! E fazes menos tempo! Muito menos, mano! Claro! O gajo tem a tendência de acelerar... Falar mais alto e dizer mais palavrões! Sim! O gajo mete além... E muitos mais palavrões... E falar mais alto e mais rápido... Para chegar rapidamente a pantes... Às vezes o gajo até avança coisas que te explica... O gajo nem explica... Vai diretamente a pantes a ver se a pantes bate... E então... O material que tu preparaste para fazer uma hora... Fizeste todo... Olhas para o relógio... Faltam 20 minutos ainda... Ou 15... Ou caralho... Então o gajo ali depois no fim... Então pronto... Olha... Uma terra muito bonita... Gostei muito de estar aqui... A ver se em 15 minutos... Em 15 minutos tu despedes! Estás ali... Muito bonito... Mulheres bonitas... Foda-se... Mas isso... São daquelas cenas... Então fizeste meia horinha... Acabou o espetáculo? Acabou o espetáculo... A malta bateu palmas... Ao menos à saída do palco... Ouviu-se algumas... Pronto... Ouviu-se algumas... Mas de alívio ou de... Foi palmas tipo... Foda-se... Banha a puta da bala... Olha... Quando saí... Estavas empregadas... As empregadas... As bailarinas ainda a vestirem-se... A dizerem... Ui... já está! E eu... Já devia estar lá... Estava mesmo assim... Oh mano... Até elas ficaram assim... Ui... já está! Um bocadinho... Foi tão rápido... Não estás a falar de uma relação sexual... Não, não, não... É... Já está! Já está! Já está! Já está! Já está! Já estou habituado... Estás a ver... Agora naquela situação... Que cena de cara... Mas Malavala entrou... Esquece o pessoal todo... Ao delírio mesmo... Foda-se... Estava mesmo tipo... À espera que eu... Estás a ver... Portanto são cenas... São cenas meus amigos... São cenas... Foi mais um dia mau... Hoje... Com o Alexandre Santos... E pronto... Já sigam o Alexandre... Voltei para a quinta... E apanhei a outra bebedeira... Depois... Mas é que cara... Também estabas bêbado... Nem te postou assim... A bebedeira... Se eu não tivesse... Acho que ia ser pior... Pois... Se calhar estavas com a pizza de fora... E nem te lembras... Pois... É porque o pessoal não seria... Estava lá com a pizza de fora... Estava lá com a pizza... Eles nem estavam a ouvir... Nem estavam a ouvir... Estava a pizza de fora... Estava a pizza de fora... Estava a pizza de fora... Estava a pizza... A pizza... A pizza de fora... É a pizza de fora... A pizza de fora... Portanto meus amigos... Já sabem como é que funciona o Youtube... Sigam o meu canal... Subscrevam o canal... Ativem o sininho... Metam like no vídeo... E comentem... Já agora comentem... Só uma vez vocês estiveram a ver... Este cajo ao vivo... E foi uma merda... E eles... Sim, sim... Eu estive em Felgueiras... E eu fazia parte daqueles quatro malucos que se estavam a ouvir... Portanto meus amigos... Obrigado... E até à próxima... Tchau! Tchau!